E se eu te falasse que existe uma empresa que nunca lançou um jogo ruim? E se você não acredita em mim, hoje eu lhes apresento a história da Valve. Em 1998 era lançado o primeiro jogo da Valve, Half-Life. E por mais que esse jogo seja o primeiro jogo da Valve, ele é considerado um dos melhores jogos da história pelo Metacritics, com a nota de 96 no site. E é fácil explicar essa nota. Half-Life 1 contava com diversas mecânicas que revolucionaram o FS da época. Como uma história muito bem feita, um gráfico que era lindo pra época, e um combate e uma movimentação muito bons. Tanto que eles foram usados pela empresa em diversos jogos que vieram vários anos depois dele. Ou seja, dá pra se dizer que Half-Life 1 foi um jogo muito à frente do seu tempo. E o mais incrível desse jogo é que ele foi feito por apenas dois ex-funcionários da Microsoft. E assim começava a Valve, com seu primeiro jogo sendo um dos maiores jogos da história. E por causa do sucesso do Half-Life, logo surgiram diversos modos pro jogo. Só que em 1999, dois fãs do Half-Life resolveram fazer um mod pra ele. Criando, praticamente, um jogo novo em cima do Half-Life. E esse mod se chamava Counter-Strike. Counter-Strike era um mod do Half-Life que transformava o jogo em um FPS online. Onde tinha dois times. Um time terrorista, no qual o seu objetivo era explodir um dos alvos. E o time contra-terrorista, no qual o seu objetivo era impedir que os terroristas explodissem o mapa. E a ideia desse jogo foi muito inovador pra época. E mesmo sendo um mod, ele fez um sucesso absurdo. Tanto que em 2000, a Valve resolve comprar o Counter-Strike e começar a vendê-lo como se ele fosse um jogo e não um mod. E meus amigos, que sucesso! Durante quase quatro anos, a Valve focou apenas em atualizar o Counter-Strike. Lançando as versões 1.2, 1.3, até chegar na última versão que foi a 1.6. E a cada versão dessa, o jogo recebia muitas coisas novas. Como mapas novos, gráficos melhores, novos mapas de jogo. E diversas coisas que só deixavam o jogo cada vez melhor. Tanto que durante esses quatro anos que o jogo era atualizado, ele teve uma crescente absurda de jogadores. Se tornando um dos jogos mais jogados do mundo e do Brasil. E pra você ter ideia, nessa época era comum você encontrar lan houses lotadas às 3 horas da manhã. Com pessoas jogando CS. E sim, era esse o nível de sucesso que o jogo tava fazendo. Só que nessa época, era muito difícil você jogar CS sem estar em uma lan house. E a Valve sabia disso. Tanto que em 2003, eles criaram a maior invenção da história. E não, não é a lâmpada. Lâmpada não dá XP. Eles criaram a Steam. Que servia pra que você pudesse baixar e jogar alguns jogos da própria Valve. E essa facilidade pra jogar CS abriu porta pros EA Sports aqui no Brasil. Como muita gente podia jogar CS em casa, com o tempo os donos das lan houses começaram a organizar campeonatos de CS. Como uma forma de trazer os clientes de volta. E esses campeonatos foram evoluindo até nascerem os campeonatos com times do Brasil inteiro. E aqui, a gente tinha o início do cenário competitivo de CS 1.6 no Brasil. Que no final desse vídeo vai ser muito importante. Mas aproveitando todo esse hype do CS, a Valve lançou em 2004 o Counter Strike Swords. Que era praticamente um CS 1.6 melhorado. E depois lançou o Counter Strike Condition Zero. Que era basicamente um CS com modo história. E no demais, esses dois CS foram muito bons. Com melhoria na física, combate e mudança de várias coisas clássicas do CS 1.6. Mas mesmo com o lançamento desses dois CS, o 1.6 ainda se mantinha sendo o melhor Counter Strike até o momento. Mas ainda em 2004 e depois de anos, a Valve resolvia lançar o Half-Life 2. E se o primeiro jogo foi um sucesso, esse daqui foi um fenômeno. Half-Life 2 é considerado por muitos o melhor jogo da série. E um dos melhores jogos da história. O que não é nenhum exagero. Porque ele contava com diversas melhorias na física, gráficos e até mesmo a adição da Gravity Gun. Que mudou totalmente a gameplay do jogo. Fora que ele também contava com diversos puzzles muito divertidos e uma história muito bem feita. E uma coisa bem legal dele é que você tem total controle do jogo durante as cutscenes. Podendo andar e fazer o que você quiser durante elas. Coisa que já acontecia no Half-Life 1 e eles mantiveram no 2. E uma curiosidade sobre o sucesso desse jogo é que o Gabe, criador da Valve, deu um tempo ilimitado para que os programadores fizessem o jogo. Com uma única condição que era de que ele fosse perfeito. E a gente vê que essa política do Gabe deu muito certo. Tanto que o Half-Life 2 recebeu mais de 50 prêmios de jogo do ano. E foi eleito o jogo da década em 2012. E é até hoje um dos melhores jogos da história. Com a nota de 96 no Metacritics. E com todo esse sucesso do Half-Life 2, a empresa resolveu adotar essa tática para os seus jogos. Agora, os desenvolvedores teriam um tempo ilimitado com uma única condição. Que era que eles fizessem um jogo perfeito. E um spoiler, isso deu muito certo no futuro. Tanto que em 2006, a Valve lançava um jogo bem diferente. Garry's Mod. Mano, que jogo foda, véi. Sem dúvidas, Garry's Mod é um dos melhores jogos sandbox já feito. E pra quem não sabe, sandbox é um jogo onde você pode colocar mods, criar mapas, mods de jogo e várias outras coisas. Praticamente, você cria o seu jogo dentro de outro jogo. E o Garry's Mod é um jogo muito bom pra você fazer isso. Porque ele contava com a mesma engine do Half-Life, que já era muito utilizada pra fazer mods no passado. E o interessante desse jogo é que mesmo depois de tantos anos, ele ainda se mantém bastante atual. E sem dúvidas, Garry's Mod é até hoje um dos melhores e mais divertidos jogos da Valve pra se jogar. Tanto que hoje em dia, ainda tem muitas pessoas que jogam e isso vai continuar assim durante muitos anos. Porque a cada dia que passa, surgem mais mapas pro jogo. E um exemplo disso são os mapas de NextBot e de Backrooms, que se popularizaram agora, depois de 14 anos do lançamento do jogo. Resumindo, a Valve criou um jogo imortal, que vai continuar sendo jogado e atualizado por vários anos. Tá, mas depois do sucesso do Garry's Mod, em 2007 surge uma ideia muito doida da Valve que poderia dar muito certo. Portal 1. Portal é um jogo futurista, onde você tem que resolver vários puzzles usando portais e outras coisas espalhadas pelo mapa. O que até os dias de hoje é uma ideia muito diferente do que a gente tá acostumado. E um detalhe é que o jogo se passaria no mesmo universo do Half-Life, contendo as mesmas mecânicas, físicas e gráficos dele. Que na época eram muito bem feitos. Mas enfim, o jogo saiu e... mano, é impressionante o quanto essa empresa sabe fazer jogos. Portal 1 chegava sendo um jogo totalmente diferente do que a gente tava acostumado e mesmo assim foi um dos maiores sucessos da empresa. Se tornando um dos melhores jogos da Valve e do mundo, pegando a nota merecidíssima de 90 no Metacritics. E aliás, o único problema do Portal 1 é que o jogo tem uma história curta, sendo possível você terminar o jogo em menos de duas horas se você tiver uma lógica muito, mas muito boa mesmo. Mas tirando esse problema, o resto do jogo é perfeito. Como a física dele, a história, os puzzles são muito bem feitos e desafiadores e várias outras coisas que tornam esse jogo muito bom. E por conta disso, ele fez muito sucesso na época e continua fazendo até os dias de hoje. E aproveitando o sucesso que a Valve tava tendo, ainda em 2007, eles resolvem arriscar mais ainda e trazer um jogo que flopou no passado. Team Fortress. Mas pra entender essa história, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Sejam bem-vindos de volta a 1999. Em meio à ascensão dos mods, a gente tinha um mod de Quake que se destacou bastante por ser um jogo de tiro online entre times com diversas classes pra você escolher e jogar. E esse mod fez tanto sucesso na época que no mesmo ano, a Valve resolveu comprar ele e lançar o Team Fortress Classic. Que na época foi muito ofuscado pelo Counter-Strike, fazendo com que o jogo fosse considerado um flop, entre aspas, da Valve. Mas em 2007, isso foi diferente. Nesse ano, saiu Team Fortress 2, que chegava com as mesmas premissas do primeiro jogo. Um jogo de tiro online entre times com diversos personagens e classes pra você escolher e jogar. E pra quem não sabe, cada classe dessas tinha habilidades diferentes. Fora que ele também contava com diversos modos de jogo que eram muito divertidos e viciantes. E diferente do primeiro jogo, dessa vez a Valve postou num visual muito mais alegre, deixando o gráfico dele muito mais cartunesco e engraçado. O que ajudou muito pro sucesso do jogo. Que se tornou um dos jogos mais jogados da empresa, atrás apenas do Counter-Strike. Que foi marcado em 2008 por uma polêmica muito grande. Como o CS era um jogo online, várias pessoas podiam criar mapas pra ele. Só que um dia, algum jogador criou um mapa pra ele chamado CS Rio. Na onde esse mapa replicava o Brasil, se passando dentro de uma favela do Rio de Janeiro. E é lógico que esse mapa foi um sucesso aqui no Brasil. Só que colocar uma favela em um jogo de terroristas e contra-terroristas não cairia muito bem pra época. Tanto que o Procon brasileiro decidiu banir o Counter-Strike do Brasil. Alegando que o jogo era uma má influência pras pessoas. E por conta disso, as pessoas não poderiam mais jogar CS nas lan houses. E com isso, a maioria dos campeonatos de CS que aconteciam no Brasil tiveram que ser pausados ou até mesmo sendo cancelados nesse ano. Tá, mas vamos parar de falar de coisa ruim e bora falar de mais sucesso. Aí em 2008, a Valve lançava o nosso querido Left 4 Dead. Que era um jogo de zumbi utilizando a Source 2, a mesma engine do Half-Life e do Counter-Strike. E por incrível que pareça, essa ideia doida foi um grande sucesso. Com o jogo sendo muito bom e tendo um modo história bastante viciante. Principalmente pelo fato de você poder jogar ele em modo co-op com até 3 amigos. E ele também se destacava bastante por ser um jogo com ambientação apocalíptica. Que ao mesmo tempo conseguia ser bastante medonha e engraçada de se jogar com seus amigos. E com isso, a Valve emplacava mais um grande sucesso. Que logo em 2009 já teve a sua continuação. Com Left 4 Dead 2. Que seguia a mesma base do primeiro jogo da saga. Só que trazendo algumas melhorias, diversos capítulos novos pra história. E mantendo aquele mesmo estilo do jogo antigo. Que te passava medo e ao mesmo tempo fazia você rir e se divertir bastante com seus amigos. E um detalhe que eu não falei é que é possível você colocar mods no Left 4 Dead. Então mesmo que você enjoie do jogo, você ainda pode colocar mods pra deixar ele ainda mais legal. Mas mesmo com todo o sucesso, aqui a Valve botava um fim na saga Left 4 Dead. Que teve seu fim muito rápido, mas continua até os dias de hoje sendo dos jogos mais jogados da Valve. Mas saindo um pouco dos jogos, o que aconteceu com a Steam? Bom, nesse prazo de 5 anos do lançamento da Steam, a Valve tomou a melhor decisão da sua vida. Que era abrir a Steam pra que várias pessoas pudessem lançar seus jogos na plataforma. Ou seja, agora você poderia baixar os jogos da Valve, da Ubisoft, da Rockstar e até mesmo de várias outras pessoas em um só lugar. E foi aqui que surgiu o Steam que a gente conhece hoje, que é o maior site de jogos do mundo. Mas voltando pros games, depois de 2 anos sem jogos, em 2011 a Valve trazia de volta a série Portal. Com o segundo jogo da saga. E sabe aquele problema que as empresas têm em fazer continuações ruins? Então, esse não é o caso da Valve. Portal 2 chegava seguindo a mesma base do primeiro jogo. Porém, sendo muito melhor. Contendo uma história muito maior e dessa vez com um boss final pra você vencer. Fora que o jogo chegava com diversas melhorias e adições bem interessantes. Que dificultaram e deixaram muito mais complexo os puzzles do jogo. Mas ainda se mantendo bem fiel à saga. E algo interessante desse jogo é o modo co-op dele. Onde você poderia jogar um modo história que era separado da história principal do jogo. Com no máximo um amigo, com vocês dois tendo que trabalhar junto pra terminar o jogo. E esse modo co-op fez mais sucesso do que o modo história dele. E ajudou o jogo a pegar a nota de fucking 95 no Metacritics. E sem falar dos mais de 30 prêmios que esse jogo ganhou. Se tornando junto ao Half-Life 2, um dos melhores jogos da história. Não só da Valve, mas também do mundo. Tá, mas mesmo com tantos jogos bons que a Valve fez. Ela nunca teve um jogo que fosse um dos mais vendidos do mundo. Mas isso só foi até 2012. Nesse ano saia mais um jogo que entraria pra história. Counter-Strike Global Offensable. Ou como vocês conhecem, SESGO. SESGO chegava sendo a continuação da série Counter-Strike. Que já tava há 12 anos sem ter um jogo de sucesso. E adivinha, o jogo explodiu de sucesso. Se tornando o oitavo jogo mais vendido da história. E detalhe, isso tudo apenas no PC. E cara, como que um jogo de PC conseguiu vender tanto assim? Simples. O SESGO chegava com um gráfico muito bonito. E uma gameplay muito boa e diferente das anteriores. Na onde ela reaproveitava vários acertos dos jogos passados. Se mantendo bem fiel à saga. E sem falar que o jogo também contava com várias patentes e ranks. Então quanto mais você jogasse, melhor você era recompensado. E isso tudo junto com o fato do jogo ser muito viciante. Fez com que ele fizesse muito sucesso. E ele também trouxe algumas inovações, entre aspas, pro mundo dos games. Uma popularização do mercado de skins. Com skins custando mais de 40 mil dólares. E também a volta do cenário profissional de CS. Onde os brasileiros dominaram por muito tempo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque um ano depois do SESGO. Saia mais um jogo muito marcante da Valve. Dota 2. E se o primeiro Dota lá de 2003 não fez tanto sucesso. O segundo jogo foi totalmente o contrário. Pra quem não conhece, Dota 2 é um dos jogos MOBAs mais difíceis e viciantes já feito até hoje. E por esse motivo, o jogo também foi um sucesso no cenário competitivo. Tendo até hoje os campeonatos mais disputados e bem pagos do mundo. E aliás, todo esse sucesso do SESGO e do Dota reina até os dias de hoje. Com os dois se mantendo sendo os jogos mais jogados da história da Valve. Tá, mas lembra quando eu falei que os campeonatos de 1.6 seriam muito importantes? Enfim, com o lançamento do SESGO. Vários jogadores daqueles campeonatos migraram pros campeonatos do SESGO. E 5 desses caras entrariam pra história do SESGO. Fer, FNX, Codizera, Fallen e Taco compunham o time da Luminosity Game. Que provavelmente você já ouviu falar. E depois de várias participações em campeonatos, em 2016 eles entraram pra história. E pra quem não sabe, o SESGO tem dois campeonatos mundiais por ano. E um desses campeonatos era o MLG Colombo de 2016. Onde o time brasileiro, depois de muito sufoco, passou pelas quartas de finais e pegou a Team Liquid na semifinal. E detalhe, esse time da Liquid tinha o Simple, o melhor jogador da história. E como já era de se esperar, os brasileiros estavam tomando um espanco no primeiro mapa. E a Liquid só precisava de um ponto pra vencer o jogo. Até que o Codizera fez uma jogada que é sem dúvidas a jogada mais inacreditável da história do Esports. E sim, essa jogada foi feita por um brasileiro. Pra vocês terem ideia da importância dessa jogada, ela ficou eternizada pra sempre com um grafite no mapa do CSGO. E com uma tatuagem no braço do Codizera. E bom, depois dessa jogada, os brasileiros conseguiram virar a partida. E a gente foi pro segundo mapa, onde de novo a gente saiu perdendo de espanco. Mas, felizmente, conseguimos virar a partida. E pela primeira vez na história, um time brasileiro chegava a final de um campeonato do CSGO. E por incrível que pareça, sim, fomos campeões do mundo em 2016. Tá, mas depois desse campeonato muito foda pro Brasil, a gente chega no ESL Cologne em 2016. Que era o segundo mundial desse ano. E dessa vez, o elenco da Luminosity havia sido comprado pela SK Game. E de novo, com esse mesmo time, a gente chegava à final do Major. Passando pela Flipside nas quartas, pela Virtus Pro nas semis, que era muito forte naquela época. E por fim, na final, jogamos contra aquela mesma Liquid que a gente havia eliminado no Major passado. E depois de humilhar a Liquid nos dois jogos, os brasileiros foram campeões. Segundo e último Major que o Brasil iria vencer no CSGO. E aliás, esse ano de 2016 e depois em 2017, Coldzera foi eleito o melhor jogador do mundo. Sendo considerado um dos maiores jogadores de CS da história. E isso é muito importante de ser lembrado no vídeo, porque o CS foi um dos únicos cenários de esportes que o Brasil já conseguiu vencer alguma coisa. Enfim, depois desse breve resumo sobre o Brasil no CSGO, a gente volta para os jogos. Em 2020, sete anos após o lançamento do Dota 2, a Valve lança seu primeiro jogo em realidade virtual. Half-Life Alyx. Não foi só um jogo bom. Na verdade, ele é o melhor jogo em realidade virtual já feito até hoje. E isso é porque o jogo conta com um gráfico muito bonito e realista, um combate muito foda em realidade virtual. E um mundo linear com uma história muito boa. E também a adição da Gravity Gloves, que tem a mesma função que o Gravity Gun tinha no segundo jogo da saga. Enfim, Half-Life Alyx foi mais um grande sucesso da Valve que inovou o mercado de jogos em realidade virtual. E trouxe uma esperança de que a empresa voltasse a lançar jogos frequentemente. Mas isso não aconteceu. Na verdade, de 2013 até 2020, a Valve não lançou nenhum jogo. Mas por quê? Bom, depois de tantos sucessos seguidos e sagas que entraram para a história dos games, como Portal, Left 4 Dead, Half-Life e Dota, a Valve nunca lançou o terceiro jogo dessas sagas. E não, não é porque a Valve não sabe contar. Porque o que eles mais fazem é contar dinheiro que vem do sucesso da Steam. E sim, esse é o problema da Valve. Com todo o sucesso que a Steam fez, cada vez mais a Valve começou a dar mais importância para o desenvolvimento da Steam, deixando todos os seus jogos já lançados e seus próximos jogos em segundo plano. E um exemplo disso é o Team Fortress 2, que saiu de um dos jogos mais jogados da Valve para um jogo completamente esquecido pela empresa hoje em dia. Mas voltando para a Steam, pelo menos isso deu certo. Hoje a Steam é o maior site de vendas de jogos do mundo. E sem dúvidas, esse é o grande motivo do porquê a Valve parou de lançar jogos. Com todo esse sucesso e dinheiro vindo da Steam, principalmente com as microtransações, como aquelas skins do CSGO, a empresa começou a ter uma fonte de renda muito maior que não são dos seus próprios jogos. E por isso, ela não tem mais aquela preocupação em lançar jogos novos ou a continuação de suas séries. Porque, pensa bem, se todos os jogos da Valve até hoje foram perfeitos e trouxeram inovações, os próximos jogos também têm que ser assim. E por mais que ela tenha conseguido fazer isso em todos os seus jogos, hoje em dia isso é algo bem difícil de se fazer. Tanto que demorou 7 anos para o Half-Life Alyx ficar pronto. E provavelmente vai demorar mais uns 7 anos para a Valve lançar mais um jogo. Mas, uma coisa eu garanto para vocês, com certeza vai ser um jogo muito bom. Mas enfim, tem muito mais coisa que eu poderia falar da Valve aqui. Só que eu nunca vou conseguir explicar o quanto essa empresa foi importante para o mundo dos games e fez parte da vida de milhares de pessoas. Seja pelas oportunidades que seus jogos deram para várias pessoas mudarem de vida, ou até mesmo pela nostalgia que a gente sente jogando um jogo da Valve. Enfim, então essa foi a história da Valve. Muito obrigado por ter visto aqui até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.